e Tamara Erofaev, da Ucrânia. Esta ginasta participou também somente no concurso 1 em fita, contribuindo assim para a classificação por equipas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí temos um exercício com uma coreografia muito bem estudada, muito bem trabalhada, ao nível da seleção do tipo de maiô, as cores utilizadas, uma música com acentuações fortes e que foi sublinhada várias vezes pela ginasta, marcando muito bem os tempos fortes da música. Ela tinha alcançado a nota de 9.900 no concurso 1, apurando-se assim entre as 8 melhores para esta final. E 9.908 mantém a mesma nota, conseguindo também a nota máxima.